Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. A minha carreira de vendedor levou três meses. Depois eu me tornei gerente. Eu vou dizer pra você que grande parte do processo de venda é doloroso. Grande parte do processo de venda, você leva 50 não para você ter um sim. Então você leva mais não. O não é agradável? Não. Quando você é um cliente e não quer comprar teu produto, não é agradável. Quando ele compra, é. Você lidar com essa frustração o dia inteiro não é agradável. Você só lida se você entender que aquilo ali que você está fazendo, que é honesto, que é digno, vai te levar a alguma coisa. Certo. Então você tem alguns momentos de prazer nas realizações ao longo do processo que justificam todo o preço que você paga. Claro. E do ponto de vista macro, você está caminhando na direção de uma solução da tua vida. que é diferente de quando eventualmente você está trabalhando e não sabe pra onde você está indo. Você entende? Então assim, se eu estou trabalhando, paga um preço, mas eu estou indo pro lugar que eu quero, pô cara, vou pagar esse preço aqui feliz. Tem que pagar esse preço aqui feliz. E é muito autêntico na forma como você transmite isso pras pessoas também que você fala. Encontra uma forma dos seus vendedores realizar os sonhos deles. Perfeito. Certo. Porque aquilo é o que vai motivar, que vai fazer com que eles entendam e de forma simples e fácil, correto? É. Vou vender aqui isso, eu vou realizar meus sonhos dessa forma, porque foi a lição que você teve com a sua vida. Mas eu tomo muito cuidado pra falar de tudo isso, Diego, porque tem uma modinha hoje que diz assim, ó, você tem que fazer o que você ama, só. Faz o que você ama e o resto acontece. Não é assim que acontece. Não é desse jeito que acontece. Tem uma série de... Tem uma série de coisas que você não ama. E que fazem parte. Ó, vamos tentar dar um exemplo aqui. Tinha alguma coisa no treino que você não gostava? Uma parte do treino. Dá um exemplo aí. Principalmente no começo, treinamento tático. Era chato. Para. O jogo ia se desenvolver, o treinador para. Para. Olha aqui, todo mundo. Olha daqui, aqui esse tabão posicionado. E a gente queria... Iria jogar bola. Iria jogar. Ele parava taticamente. Dois em dois minutos ia parando, não dava fluência nos treinamentos. Então, de repente isso é uma coisa chata. Fazia chata. Fazia muitas vezes. Tinha que fazer muitas vezes. Então, todo trabalho vai ter coisa chata. Eu adoro tocar violão. Eu toco assim há mais de 30 anos. Não, até mais, meu Deus do céu. Quase 40 que eu toco. Não é? Então, agora, detesto trocar corda. Detesto trocar corda. É horrível trocar corda. Tudo tem algo que você gosta e algo que você não gosta. Então, quem acha que eu vou fazer só o que eu amo? Não vai fazer. Isso não existe. Não existe fazer só o que você ama. Tem um monte de coisa no meio que você não gosta. Mas você, por que você faz? Porque você precisa fazer o treino tático. Porque ele vai te ajudar a pensar o teu padrão mental, como é que você toma a decisão. Você tem frações de segundo para tomar uma decisão na hora de um jogo. Então, você tem que treinar a tua mente a tomar a decisão. Sim. Então, assim, a venda, para mim, ela foi... Eu me apaixonei pelo que ela representa. Certo. Representa a minha possibilidade de ter liberdade, de poder sair de uma realidade difícil, da periferia, para conseguir ter um ganho maior. E aí, gostou desse conteúdo? Então, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque lá tem muito mais. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho.